Olá malta, vamos lá para mais um unboxing e mais uma vez dos nossos amigos da Banggood. E o que é que eles nos enviam hoje? Ora, pela caixa vocês já têm uma ideia, eles enviam-nos um kit de admissão direta para automóvel. E o que é que este kit inclui? Ora, aqui dentro da caixa temos a borracha para depois prender a tubagem, temos o tubo respirador que vai da tampa de válvulas para aqui o tubo da admissão, temos o tubo de admissão e agora aqui temos, começamos na caixa, duas braçadeiras e um suporte se quisermos prender melhor a tubagem. Poderá ser instalado assim ou assim, mediante a curva que a gente procura no nosso motor. Isto é um kit bastante simples de instalar. Colocamos a borracha, uma braçadeira, esta irá apertar no próprio coletor de admissão e aqui à frente ficará o filtro. Filtro esse, que está aqui nesta caixa, que é um senhor filtro, parece uma conga, é mesmo bastante grande, que por sua vez traz também aqui a abraçadeira. Irá ser para colocar aqui e aqui temos o nosso kit de admissão direta. Isto, em praticamente todos os carros, é relativamente fácil de instalar. É tirar a tubagem original, colocar lá a admissão. Depois, convém, há carros que são muito restritos, mesmo bastante restritos de ar e logo que se coloca isto, nota-se logo um rendimento superior. Há carros que, como já não são tão restritos de origem, ao colocar isto, e isto se ficar a apanhar o ar quente, o carro ainda vai ficar pior que de origem. Ou seja, quando é feita a instalação disto, convém sempre colocar maneira de fazer chegar aqui o ar da rua ou o ar mais fresco possível, porque quanto mais quente é o ar, menos potência o carro tem. Isto é praticamente universal. Deduzo-se que dará em grande parte dos carros. Pela curvatura, ondas dá de certeza. Sacos, GTIs, dá de certeza. Turbies, pontos GTIs, eu acredito que dê. G40, eu acredito que também dê. Mesmo que seja preciso um ou outro ajuste, este kit é praticamente universal e praticamente dá para os carros todos. Benefícios. O filtro é lavável. Quando ele estiver sujo, existem produtos de limpeza que põem ele de volta, com a cor, tudo brilhantinho. Mas mesmo só passando na água, só enxalgando, ele fica bastante melhor. É um filtro que não precisamos de se preocupar nos próximos tempos de comprar outro, porque ele é lavável. Aumenta sempre, ligeiramente, a potência. Não esperem nenhum turbo, nem 50 cavalos. Mas aumenta ali, quando instalado corretamente e a fazer chegar aqui o ar frio, aumenta ligeiramente a potência. Aumenta também a resposta ao acelerador. Uma vez que o ar é mais rápido, entra mais rápido para o motor, aumenta também aquela sensação de resposta. Ou que sente-se que o carro fica mais rápido a sair. E, para mim, uma das principais coisas, que eu sou viciado em som automóvel, o ronco que isto faz. Mas, eu adoro, 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 nos XSIs, nos cups, nos ondas, eu adoro o ronco de filtro. Nos carros atmosféricos, ao colocar isto, vai fazer logo um ronco brutal. Nos carros a turbo, vai só vir por aqui o... Da descompensão dos turbos. Eu lembro-me de comprar este kit, há uns anos atrás, há 10 ou 15 anos atrás, era-se 20 e tal contos. 20 e tal contos. Agora, este kit, eu vou deixar o link na descrição, ronda mais ou menos os 25, 30 euros já cá. E não se preocupem de ir para a Alfanga, que isto veio diretamente à minha casa. Não há esse problema de ir para a Alfanga. Pelo menos eu nunca tive. E pronto, era isto que eu vos queria mostrar. Se procuram um kit de admissão, um filtro lavável, um barulho mais agressivo no vosso motor, está aqui uma excelente opção, excelente opção barata, que nos permite ter uma sensação melhor a conduzir e, com o passar do tempo, poupar alguns euros a comprar filtros. Está malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido deste unboxing. É um unboxing relativamente rápido, mas creio que é prático. Estes vídeos creio que nos mostram produtos interessantes, baratos, que dá para a gente... Olha, afinal isto no meu carro até me vai dar jeito que eu quero um bocadinho mais de ronco e vou curtir a cena. Está malta, espero que tenham curtido. Compartilhem, subscrevam. Na descrição está os links do produto, as plataformas de apoio, as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo lá. Está malta? Fiquem bem? Gás!